Olá meu amigo! O que fazer para ficar mais forte física e mentalmente? Eu vou te passar alguns truques com a gratidão. Escuta só. Pessoas que sentem gratidão não ficam doentes com tanta frequência quanto as outras. Elas tem um sistema imunológico melhor e relatam menos dores. As pessoas gratas também tem pressão arterial mais baixa e se exercitam mais do que a população em geral. As pessoas que sentem gratidão cuidam mais da saúde, dormem melhor, se sentem mais renovadas ao acordar. A gratidão leva a emoções positivas. Pessoas gratas experimentam mais momentos de felicidade, mais momentos de alegria, de prazer no seu cotidiano. E se sentem mais alertas e bem dispostas. A gratidão melhora a vida social. Pessoas gratas tem maior propensão a perdoar as outras. Eu preciso trabalhar um pouco mais nisso. Tenho melhorado e preciso melhorar ainda mais. Perdoar as outras pessoas mais rápido. As pessoas gratas são mais extrovertidas, se sentem menos solitárias e isoladas. Também tem mais chance de ajudar outras pessoas e são mais propensas a se comportar com generosidade e compaixão. Se você se deixar dominar pela auto-piedade ao lidar com o estresse, vai demorar ainda mais para começar a procurar uma solução para o seu problema. Observe sinais de que está caindo nessa armadilha de se colocar na posição de vítima e adote uma abordagem proativa para mudar sua atitude no primeiro sinal. Quando você sentir que você está se sentindo uma vítima, que você está sentindo pena de você mesmo, muda essa atitude. Começa a agradecer. Reflita para ver se você está sendo realista, para não exagerar na gravidade da situação. Às vezes a gente exagera achando que a situação é mais grave do que ela realmente é. Às vezes a gente sofre por antecipação pensando no que pode acontecer e não no que está acontecendo. Você pode trabalhar ativamente na resolução dos problemas para melhorar a sua situação. Você pode se manter ativo, se comportar de um jeito que te deixa menos propenso a sentir auto-piedade. Você pode praticar a gratidão todos os dias para ficar mais forte, física e mentalmente. Faz um teste. Agradeça pelo problema que você tem nesse momento e comenta aqui as oportunidades que você vê resolvendo este problema. Por exemplo, eu depois do acidente fiquei com a mobilidade reduzida em cima da cama. E eu tive a oportunidade de ter tempo, meu amigo, de ficar parado em cima da cama porque eu não podia me mexer. Então, grandes oportunidades eu tinha naquele momento. Comenta aqui uma oportunidade que você tem que veio junto com esse problema que você está enfrentando. Muito obrigada. Eu sou Felipe Dibi. Até a próxima aula. Como saber se eu estou sendo manipulado? Às vezes a gente se pergunta se as pessoas estão abusando da nossa boa vontade. Música 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 Música